Antes de terminarmos, temos mais um novo vídeo para você. Todo mundo mantém segredos. Às vezes é a única forma de proteger os que a gente ama. Tá puto, largou tudo. Kratos de Três Oitão. Eu conheço você. Deus, matador. O que é que você quer para mim? É um Deus de guerra que você veio encontrar? Quem é esse, mano? Quem é esse, mano? Que é esse, mano? Um careca? Você é louco. Todo esse sangue na suas mãos. Na suas mãos do seu filho. O que é que você não me diz? Eu não posso falar sobre isso. Mas eu só preciso que você confie em mim. Nós seguimos o seu todo. Mas você não acredita em qualquer coisa. E ainda, eu segui. Porque tudo que importa é que você está segura. Mas isso não é tudo que importa. Quem está mantendo você segura? Eu não preciso que você confie em mim. Você seguro sobre isso? Para o Senhor. 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 O Senhor. Para o Senhor. Que diabos de Deus. Eu não vou comer. Não vou comer. Eu não vou comer. Eu não vou comer. Eu não vou comer. Uma facuola. Eu não vou comer. Eu não vou comer. você não se importa de nada além de você mesmo, além do monstro que matou sem raízes Mano e o doguinho o doguinho só te acende se você deixar faça o que é necessário não porque está escrito nossa, essa cena está foda viu ah lá poeirado parece que está bom mesmo parece que está legal bastante focar em com... esse trailer foi pura porradaria esse trailer foi só soco porrada, tiro, bomba para tudo que é lado vou jogar provavelmente mas não sei se vai conseguir me prender até o final eu gostei muito do primeiro mas é as side quests do primeiro me deixavam frustrado de tão enroladas que elas eram acho que se for jogar eu vou só fazer a main quest é isso né, terminou legal, legal, legal tchau